Facing your face Oi pessoal, eu quis gravar esse vídeo, tô de plantão hoje, mas saiu o edital, saiu o edital, acabou de sair. O número do Diário Oficial é 21651 e da página 45 até a 59, tá publicado o edital pro concurso de AML aqui no estado de Santa Catarina. Muita gente tava achando que não ia sair, mas saiu, saiu mesmo e estamos muito felizes. O que eu queria falar pra vocês é o seguinte, teve algumas coisas aqui que me pegaram de surpresa. Eu achei que não iria cair. Sobre as lutações, tem tudo aqui, os vencimentos e quanto o vencimento vai ficar a partir de 1º de julho de 2022. Eu vou deixar um link aqui embaixo pra vocês acessarem o Google Drive e ter acesso ao edital. Bem, eu vou, eu queria assim, eu tava numa ansiedade pra poder falar pra vocês e pra vocês terem acesso e começar a estudar. Uma coisa que eu quero comentar com vocês é assim, é uma pincelada do que eu vi, tá, aqui por cima. Tem a prova de, o TAF, a prova de, a prova física, tá, então, se prepare. Se prepare, se prepare, porque na página 52, tá, tem as instruções para execução dos testes. Então, tem o TAF e se prepare, porque senão muita gente vai rodar. Outra coisa é que eu quero falar sobre as questões, o que que vai cair na prova. Um programa de provas, ó, pra vocês começarem a se preparar e estudar. Em todas as provas, quando dá citação da legislação, devem ser consideradas alterações da legislação publicada até 31 de setembro de 2021. Então, é o seguinte, língua portuguesa, conhecimentos gerais, vai cair língua portuguesa, 12 questões, isso começa na página 58. Inglês, 5 questões, leitura, compreensão e interpretação de texto e vocabulário. Importante, o enunciado das questões e as alternativas da resposta serão formuladas na língua inglesa. Então, tem que ter um pouquinho de conhecimento. Noções de direito vão ser 10 questões. Direito constitucional, noções do direito penal, noções do direito processual penal, noções do direito administrativo. E cada uma dessas que eu falei, como são 10 questões, constitucional vai ser duas questões, penal vai ser duas, processual penal, duas, administrativo, duas. E a legislação, que também são duas questões e todas as leis estão ali. Raciocínio lógico, 8 questões. Noções de informática, 5 questões. Conhecimento específico, biologia, 18 questões. Noções de medicina legal, na biologia, conhecimento básico de fisiologia do corpo humano, os níveis de organização, sistema nervoso, sistema digestório, sistema locomotor, circulatório, respiratório, excretor, reprodutor, sistema endócrino, órgãos dos sentidos, homeostasia, a estrutura de DNA, histologia animal, que é o tecido epitial, tecido conjuntivo, muscular e nervoso. 18 questões, que são noções de medicina legal. Relatório, parecer e atestado. Traumatologia forense. Ai, ai, gente. Asfixiologia, princípios da identificação humana, tanatologia forense. Procedimentos técnicos, sinais vitais, higiene, contaminação. E 4 questões de segurança do trabalho. Então, eu tô tão nervosa, gente. Eu tô assim, eu tava numa ansiedade de sair esse edital. Então, pessoal, bora estudar. Bora estudar, porque querer é poder. Eu fiquei um pouco... Surpresa de eles estarem pedindo inglês. Mas, tão aí, né? Então, tentem, pelo menos, assim, se preparar. A princípio, parece que a prova será aplicada no dia 30 de janeiro. Deixa eu só ver se é. É, 30 de janeiro é a data da prova objetiva. A convocação para o exame de avaliação de capacidade física vai ser 16 de fevereiro. Resultado final, a homologação do resultado... Ó, resultado final vai ser lá por junho. Então, se prepare. Eu quero ver se eu... Eu dei uma lida muito rápida, tá? E eu queria gravar esse vídeo e deixar o link pra vocês acessarem. Estudem. Eu vou estudar esse edital. E deixem aqui nos comentários se vocês querem mais vídeos explicando. Tirar dúvidas. Ou fazer live. Deixe aqui nos comentários. Ok? Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Compartilha com quem vai fazer a prova. Tá? Quem precisa estudar. Quem tá se preparando para o concurso de IML. Curta. E estamos aí. Boa sorte a todos. Ok? Um abraço.